E aí? Beleza, pessoal? No vídeo de hoje, vamos fazer uma tábua de servir ou uma tábua de apoio com sobras de compensado... Cedrinho! Vamos lá! E aí? 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 daqui é uma parecida também é chave de compensado naval só que essa aqui é mais clarinha do que essa essa aqui é mais escura, essa dá pra ver bem a divisa da colagem que é mais escurinho o compensado naval é mais dá pra ver a cola, né? e essa daqui do lado, essa madeira essas duas madeiras são muiracatiara e essas do meio da ponta são garapeira essa é uma tábua de corte que é boa pra cozinha ela é mais compacta, né? e essas daqui são tábuas de servir fica a ideia aí com o compensado, porque ele de topo ele de topo, ele fica bem resistente lembrando que o ideal é o compensado naval porque ele vai aguentar a umidade certo? já tem uma colando ali aquela vai ser uma redonda galera, esse foi o projeto de hoje esperamos que tenham gostado da nossa ideia do reaproveitamento do compensado tá bom? lembrando que o ideal é o compensado naval, tá? por causa da cola que aguenta a umidade e o acabamento é óleo mineral né? é uma ideia boa pra reaproveitar e fica muito bonito eu gosto muito particularmente do topo do compensado tá bom? e até a próxima e como sempre dê o like se inscreva no nosso canal ative o sininho e compartilhe o vídeo e aí Tchau.